Fala galera, Jato Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal. Se você não é inscrito aí, cara, já se inscreva, já deixa seu like, já comenta aí pra nós aí, já compartilha se quiser também, né cara. Mais um dia se iniciando pro trampo, né galera. Faz parte, né, ainda bem, nós temos o nosso trampinho aí pra ir todo dia. É isso que eu falo, né galera, tem gente que fica reclamando, trabalhar, tem que trabalhar todo dia e tal, mas, né, agradecer a Deus que tá trabalhando, né. A gente sabe na situação que tá hoje em dia, muita gente não consegue emprego, né, tá morrendo atrás e tal, tava não conseguindo. E tem uma galera que acaba reclamando, né, cara, o pessoal é aquela, né, reclama de barriga cheia, né. Então essa é a questão da vida, né, cara, você tem que tá sempre agradecendo pelo que você tem, né. Claro, você tem que ter a ambição de querer mais coisas, né, não só coisas, materiais, mas profissionais, tipo, na carreira, situações, né. Mas, claro, sempre agradecendo, né, por tudo que você já conquistou e que você tem no momento, né. Tem muita gente que acaba esquecendo dessa situação, né, cara, dessa parte aí. O pessoal gosta só de reclamar da vida, né, cara. Então essa é a reflexão que eu faço sempre, né. Às vezes acontecem as coisas contigo, você acha que só acontece com você, né. Às vezes com o coletinho aqui deu problema. Você já pensa, putz, só acontece comigo, por que só comigo? Ou as questões não materiais também, né, a gente sempre se pergunta, por que só com a gente? Na verdade não é só com a gente, né, cara, é com todo mundo. Brasileiro, na verdade, em si, né, cara, tá sempre lutando, né, cara. Se você não é uma pessoa afortunada, né, que teve grandes chances, Deus, de criança, sei lá, até nascer numa família de condição melhor, cara, tua vida vai ser essa mesmo. Você vai batalhando, né, cara, lutando pra conseguir as coisas e valorizar, né, cara, cada coisinha que você conseguir, né. Nossa, nem viu, cara, nem comparei, cara, porque aqui é ruim de ir nessa entradinha aqui, saída do posto, entrada pra BR, quase, né. Então é essa reflexão que eu sempre faço, galera, o pessoal fala, ah, mas eu queria ter outra coisa, queria ter mais coisa, queria ter um carro melhor, queria ter uma moto melhor, queria ter emprego melhor, claro, você tem que pensar, você tem que... É o modo que eu levo a vida, né, você sempre tem que querer algo a mais, sempre querer crescer mais, né, Sempre, 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 mas nunca desmerecendo o que você já tem, né, tipo, o pessoal fala, ah, meu emprego é ruim pra caramba, odeio meu emprego, não gosto de trabalhar ali, cara, mas tem que pensar que esse teu emprego, final do mês, paga tuas contas, bota comida na mesa, né, e te ajuda, né, cara, muitas pessoas não pensam dessa forma, são ingratas com o que tem, cara, você não pode ser dessa forma, você tem que estar sempre agradecendo, ó, A pessoa não gosta de trânsito, BR, mano, meu Deus, não sei, Tem que devagarzinho de boa, hein, não sei como que tá a câmera, se tá gravando meio certinho, Galera, eu ia falar pra vocês porque que às vezes eu tô gravando, ela escurece, depois clareia aqui a câmera, Eu gravo pro celular, cara, com a câmera frontal, tá, aí às vezes conforme bate o... A luz, né, eu acho que ela clareia ou escurece um pouquinho mais ali a imagem, mas tranquilo, Tem uma, meu GoPro lá do, que eu não utilizo, né, pra fazer os vídeos do moto dele, né, Se vocês quisessem se inscrever no canal dele lá, procura lá, Alves, né, Eu deixei também ali na... Na recomendados do meu canal, se você ver ali, lá do direito, de recomendados, tá lá o canal dele lá de moto, né, Então você pode também se inscrever lá, tá lá, outros vídeos legais também de moto, né, galera. É, então é... é uma reflexão mesmo do que eu faço, cara, todo dia, na verdade, né, De você pegar e tá sempre agradecendo por... Por suas conquistas, né, cara, por mais que é pouco que você pense que é, né, Mas lá na frente você vai ver que você conquistou bastante, né, cara. Eu falo também de conquistas, né, somente questões materiais, O pessoal pensa que conquistas se referem somente a você ter um carro, uma casa, uma moto, Um carrão do ano, uma moto do ano, Às vezes não é, cara, às vezes a conquista que você pode se referir também em relação ao sonho que você tem. Às vezes o seu sonho é fazer uma faculdade, né, Você vai lá e consegue a faculdade que você tanto queria. Às vezes o seu sonho é viajar, sei lá, Você vai lá e consegue fazer a viagem que você queria. Então são realizações que você consegue, né, cara, Você tem que ir agradecer sempre. Minha vida é assim mesmo, cara, Até a questão que eu falo pro pessoal de carro, Moro, né, Sempre vai dar problema, sempre você vai ter que trocar peça, Vai ter que fazer revisão, Gastar dinheiro, não tem, cara, né, Não adianta. Se você tem a ilusão que você vai comprar um carro e é só abastecer e andar, Cara, você tá muito equivocado, na verdade, né, Carro, moto, o que for, né, Máquina, né, cara, a máquina estraga. Então você tem que estar sempre preparado, né, Pra essas adversidades que acontecem na vida da gente, né, Eu não tenho, né, Nunca anotei, já está anotado desde a primeira vez que eu gastei com o boletim aqui, cara. Meu Deus do céu, acho que eu ia... Posso ter a... Não sei, né, vou até exagerar aqui. Posso ter até gastado o valor dele aqui, hein, Com a manutenção, peça, revisão, né. Mas é assim mesmo, vai aos pouquinhos fazendo, né. É importante você ter ele aqui agora pra poder desfrutar, cara. Eu gosto pra caramba de andar com o meu golzinho. Não é o melhor carro do mundo, né, Mais tecnológico, O melhor de todos não é, cara, Mas pra mim é. Entendeu? Então, O melhor carro do mundo, O melhor moto do mundo, É aquela que você pode ter, né, cara. Então, pra mim, hoje, Esse meu boletim aqui é o melhor do mundo, cara. Eu gosto pra caramba, tá. Me leva pra onde eu preciso ir, né. O objetivo do carro, né, Transportar pessoas, né, cara. Me transporta pra onde eu quero ir. Entendeu? Então, Sou curioso pra caramba com ele, né. O pessoal me pergunta, Ah, vai vender o gol, vai vender o gol, Comprar outro carro, Comprar um carro mais novo, Vende esse carro, Comprar um carro mais legal, E tal. Cara, pra mim tá bom pra caramba, cara. Eu acho legal pra caramba o gol. Né, eu gosto dele. Entendeu? Só quem gosta, né, Sabe do que eu tô falando. O pessoal acha que pra você gostar de um carro, De uma moto, Tem que ser o top dos tops, né. Os caras não aceitam que você pode curtir Um bolsinho quadrado, Pra curtir um chevetinho, Curtir um voyaginho, Curtir um fuscão. Os caras hoje em dia acham que Carro tem que ser, né, Galera mais novo, Tem que ser jeta. É, jeta, jeta pra lá, A gente não tá pra cá. Fora da pra vida, rapaz. Eu não vou ter condições de comprar um jeta, né, cara. Vou comprar... Fora da realidade, né, cara. Pra hoje, né. Hoje o valor de dia do jeta, Fora da realidade. Pra mim, né. Então... Tem que tá sempre contente com o que você tem, Buscando melhorar sempre, né, cara. Também até... No ano que vem tem outros planos pra fazer também, A questão de estudos, né. Quero adquirir mais conhecimentos, Melhorar o currículo, né, cara. Sempre batalhando por coisas melhores, né. Mas nunca desmerecendo. Né. O cara fala lá assim, Fez faculdade. Fez faculdade do quê? Ah, fiz a administração. Você fala, É, pra que administração? Serve pra nada, cara. Cara, é a faculdade que eu queria fazer E eu tinha condições de pagar. Né. Então, pra mim, Foi uma boa faculdade. Indiretamente do emprego que eu estou hoje Foi por causa dela, né. Porque... Acredito eu, Se não fosse essa faculdade, Nesse emprego que eu tô agora No ramo de tecnologia, Não tem uma coisa nada a ver com a outra, Tá. Certo. Mas se não fosse essa... Se não fosse essa... Esse... Essa faculdade eu não teria conseguido, né. Então eu agradeço sim, A faculdade. Eu sei que coisas melhores podem vir No futuro, né. Então tem que estar sempre Agradecendo. Concluí ela esse ano. Foi uma... Uma batalha mesmo, né, cara. A faculdade mesmo, cara. Pra agarrar a faculdade, Trabalhar e estudar não é fácil. Só quem faz, Entende? É independente do curso, cara. Né. Então você vê a administração Ou outro curso mais tranquilo, Em relação às outras faculdades, É que a... A dificuldade é menor. Né. Porque quem trabalha e estuda Tá ligado como que é, cara. O bagulho é tenso mesmo. Não é... Não é fácil, não. Você passar o dia inteiro na empresa, Chegar em casa Só comer uma coisa Deixa eu segurar o... Perder um pouco aí Com a câmera, galera. Chegar em casa Só comer uma coisa Jogar um pão pra dentro Da barriga E já virar as costas E escutar. Não é fácil não, galera. Então se você conhece Alguém que faz faculdade aí, cara. Não desincentiva a pessoa, não, cara. Incentiva a pessoa Sempre ao máximo Tá estudando Correndo atrás Dos objetivos dela ali Porque Faz diferença, cara. Você que tem um parente Um irmão Um amigo Fazendo faculdade, cara. Eu já escutei de gente Falando pra quê Fazer faculdade? Não serve pra nada Esse dinheiro que você tá fazendo Ó, eu já escutei isso, cara. Ó, o amigo que eu escutei Fiquei abismado, cara. O cara falou pra mim Ó, o dinheiro que você tá gastando Na faculdade Você poderia comprar um carro zero Podia estar andando de carrão Mas olha o pensamento do cara, mano. Olha o pensamento pequeno. Eu acho que o pensamento é pequeno, velho. Carro não é investimento. Por mais que você queira Adquirir um carro, né? Você tá ali Depreciando o seu dinheiro, cara. Você vai colocar o dinheiro no carro ali Vai comprar o carro, certo? Né? Mas Não vai te estar Trazendo algo Né? E o estudo é uma coisa Você sempre tá procurando Que é uma coisa que ninguém tira. Né? O carro às vezes precisa vender Tá perdendo O carro ou coisa assim, né? Já o estudo, o conhecimento Vai ter pro resto da vida, né? Então isso que é importante E aí, galera? Você tá gravando? Na verdade eu coloquei aqui Nem prestei atenção. Ah, tá. Gravando Eu vou até encerrar o vídeo já, galera Fica muito bom Mas foi um rolezinho, cara Só pra Passar umas ideias Que eu tava Tendo aqui Os pensamentos que a gente tem, né? Não sai pro carro Não sai de moto Você meio que viaja Você tá andando Você vai vai torcendo várias coisas Agora eu tenho a oportunidade De fazer vídeos ali No canal Ou contando, né? Não sei se vocês concordam comigo também, né? Eu sou Por não da verdade, né? É a forma que eu penso Leva a vida, né? Nem os sonhos pra frente De ficar de moto De moto que eu quero Mais pra frente, né? Hoje em dia não É viável Sonho de comprar tua casa A casa própria Ter, né? Seu cantinho Então é assim que a gente vai levando a vida, né? Sempre agradecendo Lá, a gente tem que se acordar, né? Puts Trabalhar Descansar Se eu tava que eu nunca pensei É assim Tô mentindo Eu nunca passei com esses sentimentos De trabalhar Você não tá Contente Você querer ficar em casa Descansando Queria um aumento Ah, quero um aumento, né? Todo mundo quer aumento, né? Não é assim que funciona também, né? Você tem que ter alguma coisa em troca Pra oferecer Pra você solicitar o aumento, né? Todo mundo quer ter que ir procurando Aí evoluir É isso aí, galera Não sei se ficou muito longo o vídeo Vocês estão estendendo meus pensamentos Mas como eu falei pra vocês A ideia do canal é essa, né, cara? Ir conversando Falando de carro Moto Coisas do dia a dia Cotidiano Você vai falando o que você quiser aí E vai trocando ideia, né? Certo Errado Vamos com os meus pensamentos aí Se vocês acharam do vídeo Pode comentar aqui embaixo também, hein, galera? Beleza? Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau